Nós estamos no final do mês de fevereiro e recebendo o vereador Adilson Carvalho que no quadro Câmara e Destaque de hoje faz uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos nesse ano de 2012, né? Vereador, dois meses e muito trabalho. É, nós temos aí percorrido diversos bairros de nossa cidade, os assentamentos, né? Os distritos de nosso município e nós temos recebido aí bastante reivindicações por parte aí de lideranças, de presidentes de associações, de moradores, né? E nós temos sempre aí levado esses pedidos ao prefeito Humberto Machado e graças a Deus aí nós temos conseguido alguns benefícios aí igual nós conseguimos lá na agrovila do assentamento Rio Paraíso desde o ano passado, mês de julho, né? A gente frequenta muito lá a agrovila lá do assentamento Rio Paraíso e a gente percebeu lá que o prefeito Humberto aí é um prefeito que tem muita visão administrativa, veja bem aí que ele olhou muito para o lado aí dos agricultores, né? Já está aí uma das cidades aí que mais desenvolve aí na área da agricultura, né? Fazendo asfalto ali na subida ali da Ariranha Então eu percebi olhando lá a agrovila e fiz esse requerimento ao prefeito sugerindo a ele a pavimentação asfáltica lá das principais vias lá daquela agrovila, né? Tratando-se de populações lá, residentes lá, mais de 70 residências lá tem lanchonete, lá tem bares, lá tem também salão de beleza, cooperativa lá tem também lá escola, porto de saúde, centro comunitário, campo de futebol enfim, é uma comunidade lá, trabalhadora, uma comunidade lá que gera bastante recursos, ICMS, impostos para o nosso município tratando-se dos agricultores lá daquela região então nós sugerimos ao prefeito aí no final do ano passado, nós voltamos a cobrar dele em novembro, né? Ele falou, olha, no começo do meio de fevereiro nós vamos iniciar a pavimentação asfáltica lá na agrovila e graças a Deus já está pronto, né? E nós gostaríamos aí de convidar a população aí para participar lá dessa inauguração que é muito importante lá para aquela região lá da agrovila ontem estivemos lá fazendo uma visita lá no assentamento, né? E também lá os desportistas lá nos cobraram lá para que nós possamos aí fazer um pedido ao prefeito Humberto e à secretária de esporte, né? Para poder fazer a iluminação do campo de futebol lá uma vez que os agricultores muitas vezes aí na safra só tem o tempo de jogar, praticar esporte somente no período noturno então com a iluminação do campo de futebol irá proporcionar melhores lazeres para ir no período noturno lá no assentamento da agrovila Rio Paraíso Vereador, outros requerimentos importantes a gente já tem algumas conquistas do senhor já nesses dois meses de 2012 outras coisas bastante importantes uma delas é a terceira pista lá do recapeamento da Lameda das Primaveras Sim, nós hoje, ontem estivemos na saída que nós tivemos lá no Rio Paraíso lá na agrovila, nós passamos ali pela Lameda das Primaveras desde o lago JK até a BR-060 onde nós vimos lá o recapeamento daquela via lá que é muito importante aí esse acesso para a nossa cidade, né? E lembrei, a gente participa aí muitas vezes aí já viu aí um translado lá para o cemitério Bom Pastor, né? E o fluxo de veículo muitas vezes é muito grande ali na ida lá para o cemitério e a gente percebe que congestiona o trânsito devido às aviaturas das funerárias e numa velocidade bem menor, né? E os carros ultrapassando na contramão, vindo o carro de lá para cá, né? Então hoje eu ainda liguei para o prefeito Humberto ele está em Goiânia, mas o deputado federal Leandro Vilela tratando de assunto de interesse na nossa cidade e sugeri a ele para que ele possa fazer a terceira pista lá desta Lameda das Primaveras, né? Então ele falou, olha, é uma ideia muito boa nós vamos conversar com o clínico agora para poder fazer essa terceira pista lá que é muito importante foi uma ideia muito boa e nós vamos aí fazer esse benefício lá Então, nós ontem estivemos também lá no distrito de Naveslândia onde nós ouvimos lá a comunidade, nós ouvimos lá lideranças lá da região onde eles estão solicitando lá uma torre lá para sinal do celular, né? E uma vez que lá não existe, lá não pega sinal de celular nenhuma operadora lá, dessas operadoras aí não pega lá em Naveslândia Então nós vamos aí fazer uma remissão de requerimento junto à Anatel, junto às empresas da OE e outras empresas de telecomunicação para poder viabilizar lá a implantação de uma antena para gerar sinais de celular lá naquela região E também nós ouvindo lá a população daquele distrito lá e nos cobraram lá que nós possamos passar para a Secretaria de Urbanismo para poder fazer uma revisão em toda a iluminação pública lá do distrito de Naveslândia Então hoje mesmo nós já estivemos lá com o Neilu já passamos para ele essas reivindicações lá daquela comunidade e tenho certeza que dentro dos próximos dias irá já poder fazer este benefício lá para aquela população Vereador, já está aí agora, tem um novo serviço é o Disque Dengue, né? É, nós percorremos aí diversos bairros de nossa cidade e a gente preocupa É, porque a gente vê muitas pessoas aí que não sabem a gravidade aí do músico da dengue, né? Uma vez que aí está aí fazendo pesquisas aí a Secretaria de Saúde aí e que vê um vírus muito mais agressivo agora, né? Então nós queremos alertar toda a população de Jatay para que evite as águas empoçadas em litros, garrafas, né? Em qualquer recipiente que ajunta água é um perigo a pessoa tem que perceber que ali está criando cobra para morder nele, né? A gravidade da coisa é muito séria Então nós conversamos no mês passado com o prefeito Humberto Machado para que a Secretaria de Saúde crie o Disque Dengue E já foi, já, hoje nós conversamos por via telefone ele já me passou o número do Disque Dengue aqui na nossa cidade que é o 0800-627744, né? E muitas das vezes aí a gente alerta a pessoa mas aquilo parece que não entra na cabeça da pessoa, né? Que aquilo ali é um perigo, né? E principalmente agora no período chuvoso, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado porque realmente trata-se de um assunto muito importante de grande relevância e as pessoas não podem brincar com isso porque a dengue mata, né? As pessoas têm que ficar muito alertas nesse sentido a gente tem que ficar gente